Fala galera, WP Dicas está na área com mais um vídeo de dominó para vocês. Esse vídeo aqui de hoje vai ser o terceiro vídeo da série Você jogando com 7 pedras cada um por si, beleza? Se gostar do vídeo deixa o like, compartilha, deixa nos comentários aí Alguns vídeos que vocês gostariam de estar acompanhando Muitos me pedirem para trazer vídeo aí puxando o jogo Assim que eu acabar essa série eu trago para vocês Lembrando aqui galera que eu já empedralei as pedras Porém para o vídeo não ficar muito longo já separei as pedras certinha Aqui quem vai sair o jogo vai ser o oponente aqui, esse jogador aqui da esquerda O primeiro vídeo da série esse aqui saiu O segundo foi esse, esse aqui novamente vai sair E esse aqui vai ser o próximo jogador do próximo vídeo, beleza? Então vamos lá, uma coisa que eu sempre falo Olhem as pedras que vocês tem na mão A gente sempre conta qual pedra que a gente temos Já olhem também as pedras que nós não temos Vou mostrar para vocês aqui cada mão E outra coisa também importantíssima galera Que vocês não podem esquecer É você sempre estar jogando a pedra aí Tentar liberar a pedra que você tem mais, ok? Aqui quem vai sair o jogo vai ser O terno Que vai ser esse jogador aqui Mas antes a gente vai ver aqui, ó Olhando aparentemente aqui Já de demão a gente não temos liso Aqui nessa mão aqui Já de demão não temos terno Aqui Olhando aqui rapidamente Nós não temos cena E aqui Pelo jeito é que não temos quina Então Como vocês podem ver Rodando aqui Cada mão falta uma pedra de cada Outra coisa também que eu sempre falo Cada um por si A chance do último bater é bem pouca A chance de 10% O saído tem 50% Aqui 20% É 20% E o dominó também é 50% Do sorte 50% Estratégia Esse aqui pode ser o último bater Mas se ele tiver estratégia boa Pode ser o batedor desse jogo, beleza? Então sem mais delongas Então vamos lá Esse aqui saiu com a bomba de terno Esse aqui passou Não tem terno Esse aqui agora está na vez Se lá passar Uma coisa importante, galera Esse aqui só tem um terno Ou seja Esse aqui que Como o jogo é sozinho Cada um por si Esse aqui já vai deduzir que Os ternos estão tudo lá Mas esse aqui também Já pode saber que o terno está aqui Ou aqui E outra coisa também importante, galera Que aqui e aqui Tem que quebrar o terno daquele jogador lá Ok? Então vamos lá Esse aqui jogou o terno de liso Neste caso aqui, galera Este jogador Se ele jogar um terno de liso aqui Bem rápido Pode ser que seja o último terno dele Ou pode ser também Que se ele demorar Ele pode estar blefando Ou não Se tem mais terno No começo de jogo assim É bem difícil saber Outra coisa aqui importante agora, galera Olha só Esse aqui Tem um único terno de liso E ele tem também Um único liso Ou seja Se ele deixar o terno livre aqui O jogador aqui Vai jogar Então O ideal é ele quebrar esse terno Infelizmente O jogo aqui é cada um por si Mas ele tem que quebrar o terno Que o jogador saiu Para tentar quebrar ele um pouquinho Porque automaticamente Ele já vai deduzir Que o jogador aqui Pode ter menos quadra Ou menos liso Neste caso aqui Não tem nenhum liso Ok? Vamos lá Esse aqui vai jogar A quadra de quina E aqui já marca Que aqui não tem bomba de quadra E aqui também já marca Que a bomba de quadra Não está aqui Aqui vai pensar Que a bomba de quadra Está aqui Ou ali Ok? Então vamos lá Continuando o jogo O ideal aqui, galera É este aqui Virar dois liso Porque vai favorecer um pouco O jogo dele Vai poder fazer aqui O jogador rolar A bomba de liso Ou ali E aqui poderia passar Já que o terno de liso Está na mesa E as chances aqui Ter liso São bem poucas Porém aqui já passou O ideal é ele rolar Essa bomba de quina aqui E ver o que vai dar Ele jogou a pedra dele Este jogador aqui Tem aqui Esses dois liso Não é o ideal ele jogar Ele tem que jogar Uma dessas duas quina Quina de duque Ou quina de ais Quina de duque Ele tem a bomba de duque E quina de ais Ele vai jogar o último mais fora O ideal aqui É ele jogar Esta pedra aqui Você vai se perguntar Por que se não rolou A bomba de liso Ou o liso de quadra Cara Terno de liso está aqui Foi a pedra que ele saiu Não é indicado Você quebrar Aqui no caso Com a quadra Que pode virar Uma pedra ao contrário No caso aqui Quadra de ais Quadra de cena Poderá entrar A cena E se você rola Dois ais O ideal O ideal é ele fazer Isso aqui Vai quebrar o duque Por que ele vai quebrar O duque Porque quebrando o duque Vai evitar daqui Ou aqui Jogar uma bomba de duque Você vai estar diminuindo Uma pedra Do seu oponente Jogar Como aqui não tem terno Vai jogar Obrigado no ais Aqui também Não tem terno mais Vai jogar Aqui na quina E Uma coisa importante Galera Aqui não Aqui não tem mais terno Lá ele passou também Passou Aqui o jogador Que saiu o jogo Vai virar Dois ternos Os dois ternos São dele Não tem jeito Aqui Ele vai jogar Com certeza Ele vai jogar o ais Porque Se ele joga A última cena dele A chance dele Quebrar o terno Na volta é grande Jogou o terno de ais Aqui Passou Novamente Ali também Passou E aqui Aquela velha Estratégia Que eu falei Para vocês Você Você sabendo A pedra Que seu oponente Tem na mão É bem óbvio A jogada aqui Ele não vai jogar Essa cena de ais Porque Se ele jogar A cena de ais Aqui no caso Aqui o jogador Que saiu Pode fechar o jogo E ganha o jogo Aqui nos pontos Por ter Uma pedra A menos Então O ideal aqui Galera É forçar Essa quadra Aqui A gente força Essa quadra aqui Porque já tem Duas na mesa Aqui vamos ficar Com duas E vai sobrar Mais duas Pode ser Que esse aqui Tenha a última Quadra Mas neste caso Aqui ele não tem Já quebrou O terno E ali já marcou Que ele não tem Quadra Beleza? Então vamos lá Aqui temos Três cenas Na mão Temos uma quina E o duque Para jogar Aquela velha coisa Que eu falei Para vocês Sobre o duque Não rolou A bomba de duque Aqui aquela hora Esse aqui Então o ideal É jogar Essa cena de quina Joguei essa cena de quina Evitando aí De cair O duque A cena de quina Aqui no caso É minha Porque é uma pedra Aqui bem fresquinha Entraria aí Várias outras pedras Entraria vários duques Várias cena E também A quadra não entraria Deixa eu ver Entraria um Ais Não O Ais já está na mesa É isso mesmo Esses três lisos Aqui passou Aqui também passou Aqui tem a chance De ainda voltar Para o jogo Esse jogador aqui Se ele for um jogador Muito bom O ideal aqui É ele fazer isso daqui Claro Só para diminuir as pedras Aqui o jogador Vai rolar O liso Novamente os dois passaram E aqui Temos o liso de cena E o liso de duque Ele não vai jogar Novamente o duque Vai segurar este duque Porque O oponente aqui Já matou a bomba de duque Então aqui já sabe Que o duque está aqui Ou ali Aqui Passou E este aqui galera Sabe que aqui Não tem quadra Então aqui Não vai deixar ele bater Vai jogar Ou a cena de quadra Ou a bomba de cena A bomba de cena galera Vai ter o último duque Ainda para jogar Então o último duque Seria muito fresco Neste caso aqui Este aqui Vai querer prejudicar O saidor Eu jogaria Esta daqui Claro Para não deixar ele bater E aqui Eu vou jogar esta aqui Cena de duque E aqui neste caso aqui Temos duas pedrinhas Para jogar Neste caso aqui galera A quadra Olha só A quadra É a nossa última pedra Eu rolaria esta pedra Este aqui Vai rolar a bomba de quadra E este aqui Bateu Não teve jeito Este aqui segurou Tanto, tanto, tanto Pass Ficou com uma pedra só E bateu o jogo Do mesmo jeito Então dominó é isso Você pode levar muito espaço Porém aqui saiu com o ciclo terno Não teve jeito E conseguiu bater o jogo Todo mundo ficou contra ele Tentaram aí Dar um passe O jogo aqui Como vocês podem ver Cada mão faltava uma pedra Lá faltava duas Faltava quina e duque Eu aparentemente só vi quina Porém o saidor aqui bateu Lembrando que a simulação aí É um contra todos Não tem parceiragem Não tem duplo Não tem nada Neste jogo aqui É uma simulação Que sempre vai estar acontecendo Muita gente vai tentar pegar O saidor Foi neste caso aqui Mas No final Ele acabou batendo Porque acabou sobrando Vários duques fora Olha só Sobrou este duque E este duque Ou seja Como ele tinha duque Morrendo na mão Para bater Tanto o segundo Como o terceiro jogador Após dele Ia ter que mandar duque Para ele de qualquer jeito Mesmo se não mandasse duque Poderia entrar um ais No finalzinho Beleza? Então Gostaram do vídeo Deixa o like Compartilha Vou trazer um próximo vídeo aí Um quarto vídeo Dessa série Para vocês Beleza? Então Até a próxima galera Valeu Tchau E Fui Tchau